Essa operação vai acontecer, como aconteceu nos camelôs. Então nós sentamos com o Ministério Público, apresentamos e tivemos a aprovação do Ministério Público. Foi com essas palavras que o prefeito Alexandre Calil abriu a coletiva de imprensa sobre o lançamento do plano municipal para moradores em situação de rua. O evento realizado na prefeitura contou com a presença dos secretários municipais de assistência social política urbana, governo, saúde e educação e a Urbel, envolvidos diretamente na construção do projeto. O plano é uma conquista importante, histórica, porque ele reúne todos os compromissos institucionais que as diversas áreas vão assumir para o atendimento à população em situação de rua. E a nossa expectativa é que ele de fato organize e que viabilize o atendimento a essas pessoas na cidade. Em Belo Horizonte há mais de 4 mil pessoas cadastradas em situação de rua. O ponto de partida das abordagens será feito no hipercentro. Ela começa com uma abordagem de profissionais da área social ligados à minha Secretaria de Política Urbana que vão começar a dialogar com essas pessoas para informá-las de que a ação fiscal será executada. Um dos pontos destacados é a criação imediata de 120 vagas para acolhimento em duas unidades da região central em parceria com o Instituto Darcy Ribeiro. Além disso serão ofertadas novas vagas na educação de jovens e adultos, haverá atenção às gestantes e às mulheres em fase pós-parto e bebês e será criado um programa de inclusão produtiva. A ideia é que tanto a SLU quanto a SUDK possam utilizar a mão de obra das pessoas previamente encaminhadas pela assistência social aquelas pessoas que já estejam aptas a entrar no mercado e que tenham um perfil adequado para que essas empresas terceirizadas ou a própria contratação direta pela SLU e SUDK para serem absorvidas na mão de obra e na demanda da cidade. O plano será encaminhado à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores. Após a aprovação terá início imediato e caráter permanente.